Fala moçada, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, não esquece de dar o like, imagina uma confusão na tua loja por causa de um G7 Play, meu Deus do céu, um G7 Play, não é nem um celular, não é um G7 Play, teve uma confusão na loja, o Passapano foi lá, e eu vou dizer cara, ele tá bem educadinho, tu vai ver no vídeo aí, o cara tá gente boa, desse jeito até na minha loja eu queria ele, mas preste atenção pra você não entrar nessas roubadas, eu vou te dizer de quem é a culpa, do técnico e da cliente, a cliente aí, eu tenho certeza que ela usou de má fé, eu vou fazer uma live amanhã, pra gente falar sobre esse caso, mas enquanto isso, veja o que aconteceu aí no céu, o Passapano, não esquece mané, deixa o like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, e vamos entender a situação, bora lá pro vídeo. Meu celular é o Motorola modelo G7 Play, aí o celular quebrou a tela, você tava desentregado, esperou um tempo, aí um dia, depois que você voltou a trabalhar, você conseguiu dinheiro pra mandar a assistência técnica. É aqui, vamos lá, dá licença, boa tarde, falou que o celular tava pronto, e aí? Aí pegou, mandou atirar o celular chiquinho, só depois de 3 horas, eu tirei no dia seguinte, aí a tela começou a tremer e parar. Vocês derem inclusive uma garantia, que na verdade isso daqui não é um certificado de garantia, deixa eu mostrar pro pessoal aí em casa, é, frontal, olha, garantia de 3 meses, frontal do Moto G7 Play, 230 reais foi o que você pagou? Foi o que ela pagou, isso daqui é a nota fiscal? Isso daqui é a nota fiscal? Não, isso aí é só garantia, ela tá longe. Mas aqui não tá falando que é garantia, mas ela falou pra você que é a nota fiscal? Você tem nota fiscal aí? Não, a nota fiscal tem, eu não te falei em momento nenhum que é a nota fiscal, tá? É, porque isso aqui não é nota fiscal, né? Isso daqui é única e exclusivamente um papel aqui que não é nem um orçamento, nem, não é nada, né? Só consta aqui o valor do serviço efetuado e o número do telefone, né? E o que foi trocado, pois é. Mas acontece o seguinte, que desde que o celular, a tela foi trocada, ele não tá funcionando direito. Já no primeiro dia, de acordo com o que você me contou, descolou a tela. Descolou a tela. Descolou a tela. Aí ela trouxe de volta, vocês colaram de novo a tela. Entendi uma nota. Por sinal, quando vocês abriram o celular, olha o que vocês fizeram no celular, marcou o celular inteirinho. Tá todo marcado. Vocês abriram com chave isso daqui? Eu não sei, não sei. Olha só, tá bom, mas olha aqui, ó, você tá vendo que tá todo marcado? Sim. Todo marcado o celular, olha só, dos dois lados. Eu não sei como é que ele abre, porque geralmente quando se abre o celular, se abre num forno aquecido. Ele solta a tela por inteiro, sem pressão. O problema todo é que nós consultamos uma assistência técnica Motorola e eles disseram pra gente o seguinte, que essa tela foi forçada, por isso que tá quadriculado a tela. Você já viu como é que tá isso aqui? Ó, olha como tá quadriculada a tela. Tá vendo? Bom, isso daqui se dá de acordo com a assistência técnica Motorola, se dá por quê? Porque foi forçada a tela na hora que foi colocada. E não porque ela tenha quebrado a tela. Foi o que é legal, não foi? Foi o que é legal, porque fala o que eu preensei ou sentei em cima do telefone. Foi o que eu não fiz isso. Eu só quero o meu celular armado. Pois é, e vocês sabem que não tem garantia? O rapaz passou que não tinha garantia. Por quê? Porque quando ela pegou a tela, tava assim, não foi? Sim, tava tremendo. Então, esse tremor na tela só aparece depois que o celular fica quente. Mas esse quadriculado aqui, de acordo com a assistência técnica, a gente pode até trazer um laudo aqui, se for o caso. Esse quadriculado aqui, ele existe porque a tela foi pressionada na hora que foi colocada. Ou seja, pode ter sido colocada da forma errada. Então, o que a gente quer saber aqui é se vocês vão garantir o direito dela à garantia, porque olha só o que diz a lei. O Código de Defesa do Consumidor é claro em relação a isso. Omitir informação relevante sobre a garantia, pena, detenção de três meses a um ano e multa. Isso é crime. Ela tá, acho que falando com o proprietário. Então, a moça, lembra a moça do G7? Ela chamou a Patrulha do Consumidor, ele tá aqui, você tem que estar aqui pra resolver, porque ela não vai treinar. Então, vem, por favor. A pergunta é se ele vai resolver o problema, se ele vai consertar o celular pra medir se tá bom. O problema é que você tem que resolver na tela dela. Na outra tela, pra ela. Então, eles levaram... Numa assistência técnica. Eles levaram em assistência técnica e acusaram que a tela não tá quebrada. O que tá aqui, ela foi forçada. Tá aí. Tá gostando, né, de assistir? Entendeu a situação até agora? Agora o dono da assistência vai chegar, cara. E vai ter confusão, vai ter gritaria. Eu acho que não vai ter não, eu já assisti o vídeo todo. Mas assiste aí, lembrando pra você, amanhã eu vou fazer uma live comentada com este caso. A gente vai assistir o vídeo junto e eu vou comentando junto com vocês, pra gente ter os cuidados na nossa loja, pra não cair nesse tipo de coisa. Eu acho que a mulher me mandou embora de casa, porque eu tô cheio de roupa aqui do lado. Vou terminar de aí ter esse vídeo logo, porque senão a gente não termina de assistir, não. Não esquece de novo, se inscreva, deixa o like, papai. Como que vai? Tudo bom? Tudo bem? Jailson. Jailson, tudo bem? Jailson. Jailson, eu tô explicando que nós passamos por uma assistência técnica. Sim. E a assistência técnica da Motorola diz que essa tela foi pressionada, por isso que ela tá quadriculada. Isso foi na colocação. Além disso, quando você abriu, você feriu todo o celular, todo machucado. Dos dois lados. E ainda quebrou isso daqui. Você tem que arrumar o celular e dar garantia, como manda a lei. Né? Sim. Porque esse defeito que tá atando aqui, não é um defeito que quebraram, não. É um defeito que foi pressionado da forma errada na hora que foi colocado. Mas não saiu assim. Saiu. Não saiu assim. Tem esse detalhe. Se tivesse saído assim, aí a garantia é nossa, né? Saiu sim. Mas não saiu assim. E aí? Saiu. Eu quero. No dia que ela pegou o celular, a pergunta é, ela voltou no mesmo dia aqui? Não. Usou 10 dias o celular. Não, peraí. Usei. Peraí, peraí. Voltei. Peraí, peraí, só um minuto. Eu não voltei pra falar que a traseira tava descolada. Por que que você voltou? Porque a traseira, o meu telefone tava descolada. Você falou pra mim esperar uma hora. Porque a traseira tava descolada. Você chegou, falou pra mim, Jailson, tá descolada um pouquinho. Digo, não, eu vou colar pra você. Não foi isso. E você foi, colocou a traseira. Mas a tela saiu assim, moça. Não, seja sincera. Saiu. Saiu, Jailson. Não saiu, senão você não tinha levado, rapaz. Saiu, Jailson. Peraí, peraí, peraí. Veja bem. Não dá pra... A tela tá quadriculada. Sim, tá quadriculada. Tá quadriculada. Nem dá pra... Se uma pessoa leiga nem percebe. Agora, de acordo com o que eu tenho. Veja bem, deixa eu te falar. A assistência técnica Motorola expede um laudo em relação a isso, dizendo que na colocação da tela foi pressionada a tela de forma errada. Por isso que ela tá dando esse defeito. Não, geralmente é que caiu ou pressionou no bolso, porque não saiu assim. A tela só dá problema. Mas isso pode acontecer se for pressionada da forma errada, sem equipamento pra fazer isso. Você tem equipamento pra colocar a tela aqui? Claro. Qual tipo de equipamento? A gente tem uma máquina que esquenta, cola. Cola só. Então, quando você fez, então, a colocação, se tivesse ficado bem feito, não teria soltado. Ela usou 10 dias. Não, peraí. Ela botou no mesmo dia? No dia seguinte? No outro dia seguinte pra colar a traseira. A tela não tinha nenhum defeito, nenhum problema. Então, mas ela usou 10 dias e depois aconteceu isso. Aí eu pergunto pra você. Bom, como é que você quer fazer valer o seu direito se você não dá nota fiscal, se você não emite certificado de garantia, não cumpre a lei? Cumpre. Outra coisa, a peça é original? É? É original a peça? Não existe a linha, não existe só a original só na Motorola. Então tá bom lá. A peça é paralela. Pode ser primeira, segunda linha, do jeito que você quiser chamar, mas é paralela. Certo. Correto? Então, se você não cumpre a legislação e ela saiu daqui e nem nota fiscal teve, como é que eu posso ter a garantia de que você tá falando a verdade? Do mesmo jeito que ela tá falando, eu também tenho a minha defesa, sabe? Pois é, mas eu tô te dizendo que você não cumpriu a legislação. Vamos chamar o bom senso aqui e resolver o problema, pode ser? Vamos, vamos resolver. Vai. Você troca a tela, a gente volta aqui pra mostrar que você resolveu e te dou parabéns. Vai votar? Volta. Tá bom? Combinado. Combinado? Aí quando estiver pronto, você volta, aí você emite a nota fiscal que precisa emitir direitinho, tá? Eu também quero que você troque a parte dele todinha, inclusive aqui, ó, que você quebrou. Aí ele vai trocar a tela. Eu falei uma coisa pra você, quando ele saiu daqui, ele já saiu, eu não me entendi que ele tava... Não saiu, senhora, ele vai resolver, mas não saiu. Eu ainda falei pra ela, por que ele tá erguido aqui? Ela veio aqui, vocês tiraram a legislação, mandou ela voltar pra trás com outra legislação, tirasse no outro dia seguinte. Quando ela tirou a legislação, aí começou. Mas ela usou três dias, aí tem um bom certo também, né? Bom, mas por isso que a lei estabelece 90 dias de garantia, pra você passar 90 dias e se não der defeito, durante a gente. Só que, assim, a tela não tá trincada, correto? A tela não tá trincada, né? A tela, ela de acordo com a Motorola, te traga o laudo, que se você quiser eu faço o laudo e te trago, né? De acordo com a Motorola, a tela foi colocada e prensada da forma errada, por isso que ela tá dando esse problema. Ah, entra aqui, cara. Né? Vamos resolver. A gente resolve, eu volto aqui pra mostrar que você resolveu e te dá parabéns. Pode ser assim? Fechado? Aqui do outro lado, ó, tem vários outros vídeos da Patrulha do Consorcistro, pra você assistir. Teve um que eu fiz comentado. Cara, teve um... Meu Deus, eu acho que esse cara aprendeu a abrir esse celular. Foi com quem? Na live de amanhã, a gente conversa, né, bom? Valeu!